A Avenida de Olinda Rodrigues vai, este ano, ganhar um 9-ário na zona da Unidade Operativa de Luanda, permitindo a ligação viana centro da cidade e tourada senado da Câmara sem interseção de vias, visto que uma passará sob a outra. A empreitada, que foi adjudicada no dia 2 de fevereiro, visa a melhoria da mobilidade rodoviária dos habitantes das zonas norte, nordeste e noroeste da cidade capital e facilitar os acessos com qualidade e segurança ao novo Aeroporto Internacional de Luanda. Na mesma senda, foram adjudicadas as obras da via de ligação entre o porto de Luanda à Rotunda da Boa Vista, ligação à estrada da Sonilse via expressa Luanda-Quifangondo, eixo estruturante da Estrada Nacional 230, Avenida de Olinda Rodrigues e construção do troço viana acesso ao novo Aeroporto, com três faixas de rodagem por sentido, canteiro central, bermas laterais e macro-drenagem. Consta igualmente da empreitada da de Olinda Rodrigues a construção de zonas de paragem para transporte coletivo e vias de serviço em pontos estratégicos, melhorias no sistema de drenagem e implementação de sinalização ao longo da via expressa Cabolombo-Cacoaco. No eixo estruturante da via expressa Cabolombo-Viana-Cacoaco, a empreitada compreenderá a execução dos nós viários nas interseções com a estrada do Camama e acesso ao Zango, construção do binário de ligação da via expressa até a centralidade do Quilamba, bem como a execução do rejuvenescimento da camada de desgastos e sinalização ao longo da via expressa Cabolombo-Cacoaco. A obra compreende também a reabilitação da estrada via expressa Camama-Avenida Pedro de Castro Vandunem-Loi, cujo itinerário visa a construção da via de interseção com a Pedro de Castro Vandunem, no rodoviário do Camama-Via Expressa e redes de micro e macro-drenagem. As intervenções estão concentradas nos principais eixos estruturantes do sistema viário e, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, vão proporcionar um importante aumento da atividade econômica, mobilizando empresas nacionais e estrangeiras, gerando mais de 25 mil empregos, dos quais 8 mil diretos e 17 mil indiretos, e trazendo diversos benefícios à população da região metropolitana de Luanda.